Olá pessoal, meu nome é Henrique Freire Soares, eu sou nutricionista, estou aqui no programa Interatividade e Saúde do professor Paulo Marconi e estou aqui para lhe desejar um excelente Natal, abençoado, com o amor de Cristo no coração, que sua família possa desfrutar de todas as mensagens, que nós possamos ter atitudes mais positivas, melhores, que possamos mudar a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das outras pessoas quando levamos energia para todas essas pessoas. Agradeço a chance de poder estar aqui desejando um feliz Natal e um próspero 2017 para todos vocês. Grande abraço!